O livro antes do Apocalipse, Judas, capítulo, versículo 20, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas, vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo-o até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e proceçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora para todos sempre. Amém. Triga falando um pouco que um pouco são exageros que tem. Se a gente pegar o Facebook mesmo, meu Deus, tem tanta coisa ali que é exagero, né? Mas, se você for procurar saber, procurar pesquisar, a vida para nós que estamos está cada dia mais difícil. Estamos cada vez mais sendo perseguidos. Se não, estamos sendo perseguidos. Essa semana mesmo, uma coisa que até ontem na oração Eu pedi ao Senhor, orei ao Senhor Para que o Senhor tenha misericórdia de nós E tenha misericórdia também daqueles que estão sendo maus com os cristãos Vamos falar, só relembrando Agora o Estado Islâmico O que essas pessoas vêm fazendo com pessoas talvez inocentes Com cristãos, a perseguição que tem sido contra as pessoas São crueldades, crueldades com pessoas Crueldades com pessoas inocentes Maldades com cristãos, talvez não cristãos A última que eu vi agora, essa semana passada Foi em que eles afogaram, 4 ou 5 pessoas Estrancados em uma jaula, afogaram lá E mataram a pessoa, sei lá porquê Alguém colocou que eram cristãos Não sei, não posso afirmar se era mesmo Não tenho como afirmar Mas o que eu quero dizer é que o mundo Já soubeu Cada dia é pior para nós A Bíblia diz Eu não me recordo agora Que era para nós Orarmos Pedirmos a misericórdia para que Como se Deus, que Jesus antecedesse a volta dele Eu espero ansioso Na minha oração Eu falei assim com Jesus Jesus, que na sua volta Que o Senhor possa me achar orando Te buscando Amém Ao invés de nós estarmos aí Não sei, talvez aí De cara, de braço aberto para o pecado Que Jesus possa ter misericórdia Que quando Ele voltar Nós possamos estar talvez de joelhos dobrados Talvez no estudo da palavra Para que nós possamos Subir com Ele Amém Eu acho que eu já falei Quando eu assisti a essa frase Eu falei, acho que foi aqui Tem uma Eu vi no Facebook Fizeram uma montagem assim Das pessoas da igreja Como se fosse um culto Aí está um no celular Outro não sei aonde Outro não sei aonde De repente Não abriam o piscar de olhos Somam todo mundo Quase todo mundo Fica uns e outros ali Né Eles quiseram representar Como se fosse a volta de Jesus Mas bem que não vai ser diferente Vai ser mais ou menos assim Esse dia eu estava conversando Com um amigo meu de trabalho Que ele ia conversando com ele Falei, você brinca Ou talvez nós brincamos juntos Eu falei assim Mas você já parou para pensar Que de repente assim De uma hora para a outra Para que um estalar de Deus Alguém vai sumir do teu lado Você imaginou o pânico do mundo Esse dia eu comecei a pensar Comigo mesmo Senhor Será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto para subir? E comecei a imaginar Já pensou em acordar Não vem jogando meu pês Não vê a santa do meu lado Que desespero que será? Eu usei eu mesmo Né Eu usei a minha pessoa Mas nós temos que ter cuidado nós Temos que estar Estarmos Vigilantes Sempre vigiando Com a volta de Jesus Né Os crentes devem Defender Propagar a fé Resistir os falsos ensinos Rapidinho De quatro maneiras Edificando Na santíssima fé Nós possamos estar Cada dia mais firmes Na fé Em Cristo Jesus Segundo Orando No Espírito Devemos orar Para poder Para poder ter eficaz Do Espírito Santo Terceiro Permanecendo na espera Do amor de Deus Por nós Quarto É isso que eu falei Eu não me lembro Se é Salmos Que fala Não me recordo agora Que é para a gente orar Para que Jesus volte Logo Que nós possamos almejar A volta de Cristo Antônio Pela situação Que estamos vivendo Mas o quarto Almejando Guardando a volta Do Senhor Jesus E a glória interna Que acompanhar Acompanhará a sua volta Em Judas Aqui também fala Mas tem outro lugar Que fala Amém Eu não me recordo agora Que nós possamos Todos juntos Estarmos sempre De joelhos dobrados Buscando a Deus Para que Jesus Volte E nos leve Para um lugar Que é Amém Amém Amém